Oi, boa tarde pra você. Hoje é terça-feira, dia 22 de abril, e nós chegamos com mais um jogo aberto regional ao vivasso pra você, aqui na tela da Band Vale. E por aqui a gente começa falando o seguinte, ó, mesmo com o feriadão prolongado, durante esse super feriado, o trabalho continuou lá no Ninho da Garça. O Guaratinguetá estreia domingão na Série C do Campeonato Brasileiro. E enquanto o técnico Candinho pensa na montagem da equipe, com os novos reforços, fora de campo, a diretoria corre atrás de recursos pra equipe chegar forte na competição. Dá uma olhada aí. O feriado de Tiradentes foi dia útil no Ninho da Garça. Afinal, depois de um paulista com um time rondando a degola, ninguém aqui quer ficar de novo com a corda no pescoço. Tivemos um campeonato paulista aí que, dentro do nosso propósito, a gente conseguiu o que a gente queria. A equipe lutou bastante, se dedicou durante o campeonato da Série A2. E, graças a Deus, a gente conseguiu o primeiro pensamento nosso, que era não deixar o Guaratinguetá cair. Agora, pra Série C, com certeza, é fazer um grande campeonato em busca do acesso. E não há mesmo tempo para a folga. O Tricolor do Vale estreia domingo, dia 27, na Série C do Brasileiro. O jogo vai ser contra o Mojimirim, fora de casa. Para começar bem o campeonato, seis reforços já estão integrados ao grupo. Um deles é o Meia Jonathan, que estava no Legião de Brasília. Expectativa boa, né? Com certeza, a gente sempre procura trabalhar bem para fazer os gols, como meia de amação, mas chegando bem ao ataque. A maioria dos novos jogadores veio do Corinthians. Dário é a esperança de gols. Esperança, confiança da diretoria, de todos aí. E vim com o intuito, né? De estar podendo ajudar. Chegando para, se Deus quiser, aí, quem sabe subir, né? Mas é isso aí, agora é trabalhar. Esperar dar o início aí do campeonato. No gol, Rafael, ex-timão, também treina disposto a ganhar a vaga de titular. A gente vai brigar, uma sadia ali, disputando a posição com seriedade ali, respeitando os colegas também. Então, acho que é isso aí. A gente veio aqui para trabalhar e ajudar o grupo. Mas os reforços do Guaratinguetá não deverão ficar somente dentro de campo. Com o orçamento apertado para o Campeonato Brasileiro da Série C, a diretoria já iniciou as conversas com os empresários aqui da região. O objetivo é fechar novos contratos de patrocínio. A ideia é buscar cada vez mais fortalecer o time e a marca Guará. Porque, se você for ver, todo o esporte promove muito a marca dos patrocinadores. Muitos patrocinadores hoje são conhecidos de acordo com os times que patrocinaram. Então, estamos de portas abertas, temos algumas reuniões agendadas. Existem várias possibilidades de patrocínio aí, desde placas, comodato, camarotes, camisa. Então, o número de possibilidades é bem limitado. Também está nos planos a reforma do estádio Dario Rodrigues Leite, incluindo a troca do gramado. O presidente vai tentar o apoio da prefeitura para financiar o projeto. Nós vamos ter uma parada de 50 dias. Nós contactamos algumas empresas especialistas em gramado. Nós acreditamos que com 30 a 40 dias é possível fazer uma troca do gramado. Por quê? O gramado hoje não está naquela situação inicial. Mas se pudermos fazer a troca, vai ficar um campo perfeito, ótimo. O prefeito está do nosso lado, o secretário de esportes, todos eles estão nos apoiando muito bem a prefeitura. E a gente tem certeza que vai conseguir chegar ao denominador comum. O técnico Candinho considera fundamental a convocação do empresariado e da prefeitura para que o Guaratinguetá consiga repetir o feito de 2009 e suba outra vez a Série B do brasileiro. O salário em dia e atleta dentro de gramado já é o suficiente para o treinador. Mas para a diretoria, ela precisa desse respaldo do empresariado, dos órgãos públicos. Saímos de um campeonato com alguma dificuldade. Montado com o retorno às pressas o elenco e teve dificuldade no campeonato. Agora se faz necessário uma montagem à altura da camisa do Guará, à altura do campeonato, que é tremendamente difícil. Tá certo. Inclusive, a diretoria deve apresentar ainda hoje o novo diretor de futebol do time. É Admilson Cunha, que estava no oeste de Itápolis. José Reis se retirou do time, não está mais como gerente de futebol. Antônio Carmo, boa tarde. Oi, tudo bem? Gosto de você de vermelho, Antônio Carmo. Muito obrigado, fico feliz. Vamos falar do Guaratinguetá, que também a camisa é vermelha. Estão ajeitando as coisas e parece mesmo que depois que o Guaratinguetá voltou a ser da cidade, voltou a ser chamado um time da cidade. De Guará. De Guará, né? De Guaratinguetá, um ninho da garça. Parece que estão se ajeitando as coisas. Lógico que tem muita coisa para se adaptar ainda, né, Carmo? Ainda está, eu diria, Andressa, um pouco longe daquilo que o Guará objetiva para ter uma estrutura maior e forte para disputar um campeonato complicado como é. O campeonato brasileiro da Série C. O Rocha falou aí, o nosso objetivo era não cair na Série A2. Conseguiu, mas fica longe daquilo que o torcedor do Guará se acostumou a ver. Antes do time ir embora para a Americana, que foi a pior coisa que aconteceu na vida do Guará, a volta já ficou complicada, mas antes era um time que todo ano só pensava em acesso, né? Chegou a ser campeão do interior, disputou semifinais do Paulistão, caiu lá diante da Ponte Preta em 2008. Enfim, sempre foi um time acostumado a ficar na parte de cima da tabela. Subiu em 2009 da Série C, que era a última divisão naquela ocasião, agora tem a Série D para a Série B. Agora, o ano passado, o time caiu e esse ano não conseguiu o acesso aí da Série A2 para a Série A1. Mas se estava dentro daquele que foi planejado, está bom. A troca de gerente de futebol, para mim, Andressa, sinceramente, não muda tanto. Agora, pelo e-mail que o José Reis mandou para nós, ele esteve aqui na semana, faz umas três semanas, a coisa não foi muito tranquila, não, por aquilo que ele deixou transparecer no e-mail que ele mandou para nós. Já em relação à chegada do Admilson, vai lá, faz um trabalho e tal. O Pedro Panzeri é o presente e tem o Mário Nunes, que é o homem que é da cidade, aquele que tem o respaldo, a credibilidade que a cidade de Guará empresta ao Mário Nunes pela sua competência e pela sua história vitoriosa de fundador do time, de homem realmente muito competente em Guaratinguetá. O campeonato da Série C, ele é mais curto. A Série B, são 38 jogos, turno e retorno. A Série C, ela é dividida em dois grupos de 10, né? As equipes jogam dentro do grupo, turno e retorno são 18 jogos. Se não se classificar, acabou o campeonato. Classificando, sendo os quatro primeiros, vai para a fase final da competição. Não vai ser fácil para o Guará. Vejo muitas dificuldades, o time vai ter que se reforçar. Ainda mais, mais uma vez, arrumando a casa, assim, de última hora, né? Aquela coisa toda, mas a gente já sabe que os times do interior passam esse perrengue mesmo, né, cara? Uma boa notícia, trazida pelo Pedro Panzeri, a necessidade que se tem da troca do gramado, deixar um gramado perfeito mesmo para jogar futebol. Em primeiro lugar está o gramado, depois uma boa bola, certo? E aí, o gramado do Guará nunca foi bom, melhorou um pouquinho agora. Se conseguir fazer essa reforma durante a Copa do Mundo, vai ser show de bola. Aí seria perfeito mesmo, né? Ó, a gente vai para o Rápido Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar de Adrenal Run. É a corrida que teve em Caraguatatuba no final de semana, aniversário de Caraguatatuba, foi uma festa, foi sensacional e a gente volta com mais informações para você.